Vamos contar... É a época noi casado? Não tem graça. Não, agora o pai tá on, né? Agora o pai tá on mesmo? Ainda não muito on, né? Não muito on. 70% on. É, eu tô... Você tá on só pra... Trabalhar. É, tô focado nos trabalhos, mas infelizmente houve uma separação, né? Eu trombei um cara que perguntou pra mim assim. Ele falou, mano, namorão, mano. Aquela separação, aquele... Aquele namoro do mítico era fake, né? Aí eu falei, como assim, fake? Nossa, três anos, quatro anos fake. Ele não é fake, mano. Tipo, não era de verdade, né? Eu falei, não. Ai, lógico que era. Pô, imagina, eu tô zoando aqui, ó. Mano, a Júlia, isso é louco. É a paixão da minha vida. Acontece, as pessoas que olham o casal na internet acham que é tudo perfeito, tá ligado? E não é. Então, tipo assim, eu e ela tamo tentando se dar bem agora em casas separadas, tamo conversando e etc. ontem a gente almoçou junto. Só que a gente, tipo, mano, vamos dar o tempo a tempo. Do jeito que tava, tava ruim. A gente, eu também decidi ir. Ela depois viu como que tava ruim a situação e a gente decidiu terminar. E, mano, tá da minha parte. Agora eu falo pra ela, tá super de boa. Eu vou focar no meu trabalho. Mas você decidiu terminar. Por quê? Por causa do trampo? Por causa de... Mano, eu acho que nós... Cansou, o que que é? Eu dei uma... Cansou, tipo... Sei lá, não tava mais na... Na mesma batida. É uma música do cara lá. Do... Kai Black. E aí, tipo assim, a gente terminou... Kai Black? Foi tentando, né? Ah, com o que eu gosto de cima lá. Eu vou embora. É zoeiro, caralho. Não sei nem quem é. Fica falando que você não gosta dos outros. Ninguém vai que colar nessa bosta aqui.